Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta para o Plutocrens aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo e vamos continuar nossa maravilhosa série nos tornando magnata dos negócios aqui, né, galera? Galera, lembrando, se você é novo no canal, considere se inscrever e ativar o sininho, que tem muito conteúdo, não só de Plutocrens, tem vários jogos aqui, jogos de gerenciamento, estratégia e tudo mais aqui no canal, jogos diariamente aí pra vocês, tá bom? E além disso, se você gosta dessa série, se você gosta de Plutocrens, quer que a série continue aqui no canal, por favor, desce aqui, deixa aquele like, porque o seu like é muito importante pra fazer a série continuar aqui pra gente, tá bom? Galera, vamos lá, tá? Tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui pra vocês A primeira coisa, eu quero mostrar que o Elf do nosso amigo aqui, tá em 425, nosso oponente, na verdade, né, tá em 425 mil nesse momento e o nosso Elf, né, vou até mostrar aqui pra vocês, está exatamente em 364 mil, por quê? Tiveram algumas empresas nossas, no último episódio, que elas sofreram alguns ataques, né? E isso foi problemático pra gente, né? E por isso que a gente não tá conseguindo... A NemoCloud aqui, ela não tem tanta tecnologia, né? Isso aqui não me agrada muito, eu gosto de comprar empresas que tem um pouquinho mais de tecnologia, né? Então, a Griffin aqui tá ótima, né? Tá ótima pra gente Deixa eu ver o que tá rolando, galera, nesse momento Tem algumas coisas aqui, um acidente nessa empresa Strike aconteceu, enfim, né? Vocês estão vendo aí como é que tá acontecendo Na Austin Transport, então o preço caiu, enfim, né? Várias notícias acontecendo aí E galera, eu quero mostrar isso aqui pra vocês, olha só Eu tenho muitas ações nesse momento, né? Várias empresas aqui, eu participo da Flip, participo da Griffin, da Barnes, da Smith, né? Até agora, o melhor negócio que nós fizemos foi justamente da Flip Que tá dando um retorno aqui, assim, espetacular, né? Assim, insano O tamanho do retorno que ela tá dando É de 21,2% aqui, né? De ROI Então, o retorno sobre o capital investido é de 21,2% O que é completamente insano Isso aqui tá refletindo bastante o nosso balanço aqui, né? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês As taxas que nós estamos pagando nesse momento As maiores taxas, galera, estão vindo do Alabama, de Kentucky e de West Virginia Que é tudo 7%, tá vendo? Tem que ficar muito de olho nisso aqui Porque isso aqui determina muito Quanto de grana a gente tá gastando em cada lugar, certo? Infelizmente, a gente tem uma empresa lá no Alabama Que tá... Perdão Ah, porque além dessas taxas aqui, ainda tem a taxa federal Ah, gotcha, gotcha, gotcha Mas dá pra ver quais empresas aqui estão pagando o quê Também em cada um dos lugares, tá vendo, galera? Lá no Alabama, por exemplo, a gente tem Smith & Patron Tá vendo? Legal, né? Legal, galera Voltando aqui, né? Flip é a melhor empresa que nós temos nesse momento em questão de retorno Beleza No final do último episódio, nós fizemos uma movimentação Eu vendi algumas empresas aqui que eu tinha E comprei justamente aqui a Griffin, né? Que infelizmente tá diminuindo agora o profitability dela Pode ser bem problemático Opa, fiquei errado Quero clicar aqui, na verdade, estatística Deixa eu ver aqui Ela tá com o máximo de Worker, o Research dela tá ok O Work Plan e o Wage Level também tá ok, né? E, enfim, tem muito o que fazer Provavelmente é a demanda que deu uma caída aí mesmo Mas o que vai acontecer? Vamos deixar o tempo passar Agora nesse ponto, né? Repara como a grana tá diminuindo aqui, ó Provavelmente isso também tá levando o meu wealth aqui também, ó Tá vendo? Tá variando bem Bem pra baixo, infelizmente E diz o Ariris, né, galera? Deixar o tempo passar Infelizmente a gente não tem grana em mão pra participar desses negócios, né? Mas o fato é que no próximo turno a gente vai ter mais ou menos uns 40 mil aí Eu fico feliz com esses 40 mil no bolso, tá? Mais ou menos, né, galera? O Elf aqui tá diminuindo Nossa grana aqui também tá diminuindo, infelizmente Antes de terminar O turno Antes de terminar o turno, eu quero olhar o seguinte Vamos aqui de novo Não... Vamos aqui de novo Eu quero olhar Porque nós pagamos aqui 12.9 nessas ações, né? Seria 12.8, tá bom Ah, não tô chateado, não Tá ok Pagamos um preço legal Perfeito, ok Passou o turno Vamos ver quanto de grana a gente vai ganhar Nesse turno, né, galera? Olha quanto de grana que vai entrar aqui No nosso balanço, né? Ah... 34 só Hum... 34 Esperava algo mais próximo de 40 Então tá bom, né? Tá bom Iris, vamos olhar aqui A Griffin e a Barnes, né? O retorno delas não tá maravilhoso O da Flip também caiu um pouquinho Então por isso que teve essa diminuição aqui pra gente Só que eu quero olhar o seguinte, galera Vamos aqui, ó Ops Aliás, eu cliquei errado Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Uh... Gosto desse strike 22.875 22 de fevereiro Tá bom E ainda é uma empresa com tecnologia lá em cima Legal Talvez a gente invista exatamente nessa empresa, né? Eu achei que a gente ia ter que sair daqui Mas já que essa aqui sofreu strike Talvez eu fique por aqui Deixa eu dar uma olhada aqui na Griffin, galera Nesse momento... Uh... As ações dela caíram Caíram muito, hein? Ah, não Subiu, na verdade Por algum motivo Tava na cabeça que valia 17 Já subiu, então Legal Tranquilo, né? Tô feliz Tô feliz Tô sossegado Vamos ficar aqui de olho No preço dessas ações aqui Pra gente investir nossa grana, ó Deu uma queda aqui já Vamos ver se vai continuar caindo Eu acho que vai continuar caindo, tá, galera? Não 13.3 13.1 Tá? Eu acho que atender... Uh... De uma subida 3.4 3.2 Ela ainda tá sofrendo strike ali Olha só Strike ainda tá lá Tá vendo? Deixa eu olhar aqui Chegou uma mensagem pra mim Strike na Barnes De novo Uh... Poderia ir pra lá Pra tentar comprar mais um pouquinho de Barnes Mas... Sei lá Será, galera? Que vale a pena? Deixa eu olhar aqui A Barnes Que é essa aqui Ela tava dando cerca de 9% Uma coisa assim De retorno Ah... Deixa eu só lembrar onde a Barnes tá Lá na Alabama? Não Kentucky É, lá em Kentucky A Barnes tá lá Nós poderíamos viajar pra lá E comprar ainda mais dela Dado que provavelmente Ela está mais barata nesse momento, tá? Olha só Ah... O preço dela aqui tá em 32.3 E acredito eu que nós pagamos Sinceramente não me lembro Esse cara aqui tá querendo vender Ele tá querendo vender A Barnes, né? Só que ele quer vender A participação de 1,23% A gente não consegue comprar isso tudo Esse cara aqui também tá querendo comprar De 1,29% A gente não consegue comprar isso tudo Infelizmente Legal, a Barnes é uma boa empresa Pra se comprar barata Eu não me importaria não, galera Sinceramente não me importaria A gente já tem 53.4k lá nela Pode ser um bom momento Pode ser um bom momento Mas também seria um bom momento De ficar aqui e comprar A Excite Transporte aqui Também não é Não é um momento terrível, não 86 funcionários Uma bela empresa Tá, eu acho que eu vou ficar Por aqui, galera Vou ficar por aqui por enquanto Vou esperar aqui Tá em 13.1 Queria que eu baixasse de 12 A casinha do 12 Antes é que a gente perca a oportunidade Aqui, né, galera Acontece O que você quer? O que você quer fazer? Você quer comprar a Smith Patrol Sorry Sorry Você tem uma coisa Que eu não vou comprar Não vou vender Exatamente a Smith Uh Pera A Griffin Steel Também sofreu acidente Sério Pera aí Pera aí Isso me interessa Porque a Griffin Steel É aqui Ó Acidentezinho Diminuiu O Profitability Dela Lá Embaixo O que significa Que provavelmente O preço dela Tá caindo Ó Olha só Ó Que coisa mais linda, galera Tá bom Definitivamente Queremos comprar Essa empresa aqui E se eu consigo Comprar isso aqui Vai dar até consigo Por 17 Tá bom Vamos participar 24 22 eu pago Compramos por 22? É Não queria não Ah Tá bom, né Já foi Não queria Era brincadeira, galera Era brincadeira Não queria não Tá bom Eu quero comprar mais A Griffin aqui, né, galera Stock Exchange Griffin 12.9 Eu tô em 11.4 Vamos ver se vai Cair ainda mais O que que tá rolando? Participação do que Isso aqui 40% shares Companies Sugeriu um novo empréstimo Será? Nossa, terrível Pra que esse empréstimo? Rejeitado, né? Ufa Tá bom Ok 12.3 12.2 12.4 12.5 Tá bom Vamos colocar nossa grana aqui Pum Compramos Compramos mais Da nossa empresa aqui Tá bom, galera? Vamos esperar o turno aqui passar Vamos ver o que que vai acontecer Poderia ter viajado Comprado um pouco mais de Smith Não seria ruim, não Mas Eu quis dar uma arriscada aqui, tá? Quis dar uma arriscada aqui, galera Vamos ver se vai rolar Certo? Vamos lá Vamos ver aqui Como é que tá seu net 518 Porra Tá zoando Nosso net tá em 349 Muito por conta que as nossas empresas Elas Caíram e caíram demais, né, galera? Ó Principalmente a Barnes aqui, ó A gente tem um Um belo capital lá, né? Detentor de várias ações Ela tá zerada Justamente porque ela tá sofrendo lá Cara, vale a pena viajar E comprar mais da Barnes Pra ser muito sincero, tá? Pra ser muito sincero Uh Uma das nossas empresas quebrou? Oh, no Ah, não Não quebrou não Que difícil tá aqui Ufa, 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 ufa Nossa, galera 12.8 Tá em 9.25 Agora Interessantíssimo Talvez a gente fique por aqui mesmo E compre mais dela É, de fato A profitability dela tá lá embaixo Só que ela tem tecnologia A tendência disso aqui É subir, em teoria Ou não, né? Pode ser um erro aqui também Vamos esperar um pouquinho Vamos ver o que vai acontecer É, tá ali na casa dos nove, hein, galera? Tá, deixa eu olhar uma coisa O que tá o return disso aqui? Cadê? É você, né? 13.8 Tá ruim, não Griffith Steel tá em 13.8 Eu meio que gosto desse preço Vamos ver aqui Nossa, subiu um monte Nos preços médios é de 12.8 Tá bom? Compra aí Comprar mais um pouco dela Que eu acho que ainda vale a pena, tá? Ainda é uma empresa que tá valendo a pena aqui Investir nela Certo? Certo, né? Deixa aí, então Já gastamos a grana desse turno A gente pode ir até pro próximo turno Aqui é outra empresa que tá valendo a pena E tramba, tá vendo? Porque ela sofreu acidente também A Griffin A profitability dela já tá lá em cima Provavelmente O preço dela tá subindo aqui Insanamente, né? Quer comprar a Barnes? Sorry Sorry Eu não vendo Cara Tô pagando o preço que eu paguei nela Cara Eu não quero vender a Barnes Eu acho Deixa eu olhar aqui A Barnes Só me engano É uma empresa que tava dando muito lucro Tá, galera? Eu realmente não Ela não é a que dá mais lucro A que dá mais lucro É a Flip Tá? Só que eu não vou vender as coisas da Barnes Porque ainda é uma excelente empresa Várias coisas aqui acontecendo, né? Pra Sendo negociadas Ficar de olho nisso aqui Deixa o tempo passar Certo? Ficar de olho nesses Nesses valores aqui, né? Eles são atualizados de tempos em tempos Ó 329 339 329 32, né? E nisso aqui vai mexendo aqui também No valor que a gente tem pra receber, né? Agora continue subindo aí Que nosso Return on equity aqui Return on investment Continue sendo Excelente, né? Beleza, galera Olha só Nesse momento aqui, ó Nossa Griffin Steel Olha só que maravilha, galera 175 de capital Tá vendo? Vou pra 175 Vamos olhar o preço Tá lá em 12.7 Nós pagamos 12.3 Só que nós ganhamos dividendos Todos Nesses turnos, né? Vamos olhar o profitability dela aqui Como é que tá a situação? Como é que tá a situação do profitability dela? Olha isso, galera Nossa, essa empresa aqui é excelente Excelente, né? Daria até pra continuar comprando ela aí Isso aqui não dá pra eu participar, infelizmente Perfeito, ok? E galera Eu realmente acho que eu vou viajar agora e comprar mais Barnes Tá? Deixa eu até olhar aqui onde a Barnes é A Barnes é lá em West Virginia? Não Aqui é a Griffin A Barnes é lá em Kentucky Que tá aqui do lado Let's go Vamos pra lá Vamos aqui pra Kentucky Que tá em 7% ainda O coisa Comprar um ticket Vamos pra lá Let's go Vamos colocar toda a nossa grana lá Na Barnes Tá vendo? Olha aqui que maravilha Inclusive já começou a subir o preço Já começou a subir o preço, infelizmente Nosso preço médio lá é de 39.6 É um belo preço, né? É um belo preço Infelizmente, galera Tava aqui em 23 Tá vendo? Nossa, que dó, galera Isso aqui tava em 23.1 É que ela acabou de se recuperar Tá, então talvez eu não compre ela não Eu vi que tem uma empresa aqui, ó A Vision, né? Uh A Vision cabe 110 funcionários E como ela tá sofrendo um strike Desde o dia 8 de julho de 75 Cara, a Vision tá num ponto ótimo de compra Ela está num ponto ótimo de compra A gente vai comprar Eu quero colocar toda a minha grana na Vision Tá? Eventualmente a gente vende a Vision Não é uma empresa que eu quero carregar aqui Mas eventualmente a gente vende a Vision Que as coisas acontecerem aí, galera Acho que isso aqui vai ser uma boa negociata Cara, um lugar com 110 de funcionários Meu Deus Meu Deus, tá? Meu Deus O preço já tá lá em 129 Deixa eu ver como é que tá a Vision aqui Nós compramos de 23 Espera, isso aqui tava errado, né? Vai prestar em 36, 37 Ok Deixa eu dar uma pausadinha aqui Pera A Vision já se recuperou? Não, ainda não, né? Tá se recuperando, ok Aqui nas estatísticas dela Vamos tentar subir aqui o tanto de dividendos dela Bota aí, galera A galera aprovou Maravilhoso Seria legal aprovar também um wage level aqui Que diminui um pouquinho da grana, né? Mas depois a gente pode aumentar o work plan também Vamos ver isso aqui Isso aqui a galera não quer Então deixa pra lá Work plan Se eu aumentar aqui, vamos ver Work plan A galera aceita, né? A galera aceita, beleza, ok? Tentamos o work plan Ok? Eu não pretendo ficar muito tempo com ela, né? Então, talvez até daqui a pouco a gente já vende ela Mas nós pagamos na Vision 23.7 Já tá em 37.2, tá? Já tá em 37.2 E a tendência aqui é continuar subindo, galera A tendência aqui é continuar subindo Vou vender ali mais ou menos no final do turno, tá, galera? Vamos ver aqui o que vai rolar Lá no final do turno a gente vai vender ela Infelizmente eu não peguei o 37.9, né? Mais um pouquinho 16.6, ok Agora é essa questão Será que eu vendo ou será que eu espero mais um turno? Deixa eu ver como é que ela tá Ela tá subindo O Barnes também tá se recuperando, né? Tá em 40 A gente pagou 39.6 Estou com muita vontade, galera De vender a Vision, tá? Vender a Vision agora 51k E colocar isso lá na Barnes Já que o preço tá decente Como é que tá a Flip, né? Porque a Flip é maravilhosa Tá interessante, na real Não tem ninguém vendendo de 30.5, né? Mas a Flip tá num preço muito bom Até porque nosso preço aqui é de 34.7 na Flip Né? Que é de longe A empresa que mais tá dando retorno Olha só Tá vendo? Interessante, né, pessoal? Legal Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, de fato Vender a Vision Vamos vender ela Vendemos Ok Não dá nada Tá? Não dá nada Ah O que que é isso aqui? Não dá pra eu participar, infelizmente Eu consigo comprar a Flip? Consigo? Vamos ver Consigo Consigo colocar minha grana ali em Flip Por 30.5 Abaixo do nosso preço médio Quero fazer isso? Quero Empresa que tá dando retorno Que tá dando Nossa, eu quero Quero demais Quero demais Quero demais Vamos ver se dá pra gente mexer aqui em alguma coisa Não, acho que dá Ok Deixa aí acontecer Legal Passamos o turno Vamos ver se O que que vai acontecer nesse turno, galera Olha só, galera 43 mil no bons E nosso income Pro próximo turno é de 50.3 Vamos dar uma olhada? Nossa amiguinha aqui tem 622 nesse momento Vamos ver a gente Quanto que a gente tem? 523 Tá bom A disparidade ainda existe, né? A diferença aí Talvez ainda não sejamos aquela máquina de fazer grana Mas acho que a gente descobriu um caminho aqui, galera Tá, agora a gente tem o Watson aqui, ó Ela tá com strike desde 5 de dezembro de 75 Talvez esteja num bom ponto Talvez esteja num bom ponto de compra já, galera Vamos olhar aqui É, já tá subindo, inclusive Tá 134 aqui o preço pedido por ela É isso mesmo? É isso mesmo Aquela não tem muita liquidez, na verdade, né? Deixa eu olhar mais uma coisa nessa empresa O dividendo dela é bem baixo Tá bom Eu vou arriscar Acho que vale a pena arriscar Vamos comprar aqui 134 mesmo Vai Pronto Ok Comprou Deixar rolar aí E vamos ver o que vai acontecer Já subiu pra 135 Na verdade a gente tem que esperar acabar o strike dela, tá, galera? O strike dela que é o importante aqui, ó Da Watson, tá? Tá caindo um pouquinho, ok? Cavalinho, 135, não tá rolando Tem que esperar o strike dessa empresa realmente acabar, galera Deixar acontecendo aqui E vamos esperar que isso aqui acabe, tá? 94 workers lá Se a gente tiver que ficar mais um turno aqui Não tem problema Inclusive a gente pode colocar mais dinheiro na Watson, né? No caso a gente tem que ficar mais um turno aqui O que que tá rolando? Onde é isso? Griffin Steel O que que você quer fazer? No CEO A Emma Que manja de CEO Em Trade Economics, ok? Ao invés do David David Whatever David Hood Eu não gosto Eu não gosto da troca, não, galera Eu não gosto da troca, não E o pior é que vai passar, tá? O pior é que vai passar Não, não vai, não Não vai passar, não Eu vou me abster Não vai passar, não Ok Não era uma boa troca, de fato, tá? Não era uma boa troca O CEO que a gente tem Ele é melhor nesse momento Beleza, galera Ó Aqui ainda não Opa Saiu o Strike Saiu o Strike, tá? Acabou de sair o Strike Vamos lá Ah Pera Fiquei errado Ah, tá aqui Ah Vamos aqui em Estatística Vamos exatamente tentar, né? Pedir que aumentemos o dividendo aqui Vamos pra 95 Acho que a galera gosta da ideia, ok? Bota aí, por favor Rejeitado What? Essa aqui que de 73% rejeitou Fala sério Ah, essa é a mulher que não gosta de mim, galera É a Sarah Ah, que pena Que pena, que pena, que pena Tá bom, né? Ilizou o Iliz Ah, vamos tentar aumentar aqui o Work Plan Talvez isso aqui Ela deixa passar, né? Olha se existe uma chance ali Beleza Passou Depende dela, na verdade, né? Ela é totalmente majoritária aqui Beleza, ok Ah, então nós compramos aqui Watson, né? Nós compramos ela de Vamos até olhar o preço Compramos ela de 134 Nesse momento ela tá pro 143 Sendo vendida aqui, negociada, né? Provavelmente isso aí vai subir um pouco mais Pra 144 147 Vai esperar o próximo turno E nesse turno a gente decide Se vai vender ela ou não, tá, galera? Vamos ver aqui Hein? 139 Deu uma caída, né? Vamos ver como é que ela tá se comportando Talvez a gente tenha que vender de 139 mesmo O lucro dela tá subindo Vou fazer o seguinte Vou tentar de... Não consigo? É um dia 29? De junho ainda? Bom, então deixa isso pra lá Eu vou vender ela mesmo Vamos ver se tem alguma outra empresa aqui Que me interessa Que aconteceu alguma coisa Aparentemente não, ok Aham Vou ficar mais ou menos de olho Nesse valor aqui, né? 139 agora A gente ainda tá Lucrando alguma coisa Gostaria de lucrar mais, tá? 139 é pouco pra gente 141 Decente 139 é ruim 140 140, 142 140 142 Queria um pouquinho mais Não tem um pouquinho mais? Tá bom 142 iris Vamos vender Não é maravilhoso Mas tá bom Vamos aqui Cerca de Quase 10% né, galera? Quase 1647 Vai uns 8% Mais ou menos Ah, vamos vender isso aqui Bom Vendemos tudo Espero Certo Exato Perfeito Ok Maravilhindo, galera Vamos dar uma olhada aqui Na nossa situação Nós temos 98 mil Tá vendendo alguma arma aqui Vale a pena comprar? É uma katana Talvez valha Vamos ver 59 a gente compra Porque é 65 Compramos por 59 Inesperado foi Nossa Galera, eu tô comprando esse negócio Sem querer Ah, tá bom O preço foi decente Ah, tá bom Vamos dar uma olhada aqui, galera Se tem alguma empresa aqui Que vale Opa Você Aconteceu um acidente No dia 28 De abril Tá Vai ser um acidente Provavelmente aqui O preço dela Tá Despencando Isso aqui é Ocean Fruit Tá Em 14.1 Eu já esteve lá em 15 Vou esperar um pouquinho mais O turno aqui acontecer Que eu acho que vai continuar caindo O que você quer? Você quer comprar Griffin Steel Não, vou perder muita grana Sorry, não Não, não, não Galera 14 14.1 14.2 14.3 O que que tá rolando? Dividendo sai de 100 pra 90 Não vai passar, né? Não precisa de eu voltar Eu acho Ok Beleza Beleza 14.2 Seria interessante Diminuir de 14 Isso aqui Ela ainda tá Com um acidente, né? Fica de olho aqui O problema é que isso aqui Não diminui muito O valor da empresa, né? Vamos esperar aqui Não acho que vai Que vai diminuir ainda mais Ai, não Isso aqui não dá pra participar agora Opa Oh, crap Eu perdi o momento Tá Eu vou arriscar aqui, galera Vamos comprar, tá? Vamos comprar Comprei Comprei Pronto, ok Então o nosso preço médio aqui Ficou de 14.2 Perfeito? Perfeito 14.2 é o preço médio Let's go Vamos pro próximo turno Vamos ver o que que acontece Vamos ver o que que vai acontecer Nesse próximo turno aqui Galera Bom Eu vou Encerrar esse episódio aqui Tá? Vou encerrar esse episódio aqui No próximo episódio Eu vou continuar mostrando aqui pra vocês Nossas aplicações Tudo mais que a gente tá fazendo aqui Tá bom? Espero realmente que vocês tenham gostado Aquele abração do ar E até mais Tchau, tchau Tchau Tchau